Caramba, caramba, eu não tô conseguindo acessar aqui o show do Pazzini direito, tá tudo lindo, tá tudo devagar, eu não consigo acessar direito os Facebook, o computador tá lindo, tá devagar, o que que eu faço, o que que eu vou fazer, o Pazzini, o Pazzini me ajuda aí, me ajuda aqui, eu quero ver o show do Pazzini, ver os filmes aqui, os coisas assim, os vídeos aqui, eu não tô entendendo nada, tá tudo devagar, o computador tá parando, tá parecendo meu avô, tá ligado? Eu já tinha perdido devagarzinho, devagarzinho, socorra o Pazzini, me ajuda aí, me ajuda, você tá desesperado hoje ou não? Vamos instalar o Ccleaner e fazer uma limpeza no seu computador, então fique ligado, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, beleza? E vamos logo para o tutorial que é o que te interessa, vamos lá. Então é isso, pessoal, eu vou deixar o link na descrição para vocês visitarem a página e baixar o programa grátis. Este programa dispõe da versão free, profissional e profissional plus. A versão free, ela é gratuita, é claro, e é essa que nós vamos baixar. Os sintomas de um computador que está sobrecarregado com arquivos inúteis ou que não tem limpeza há muito tempo, demora na inicialização, demora na abertura de programas, demora em acesso a páginas na internet e por aí vai. Agora vá clicando onde estou indicando com as setas para proceder com a instalação. A instalação é muito fácil, é só seguir este passo a passo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, então, por favor, se inscreva, compartilhe com os amigos, ative o sininho e deixe um like legal aqui se este vídeo estiver ajudando você. Aqui no nosso canal, você vai aprender de forma divertida todos os recursos técnicos. Aqui você aprende sobre tecnologias, mecânica, elétrica, ciências, computadores, celulares e jogos. E com aquele humor descontraído que você só encontra em um show com Pazzini Tech. Depois de clicar em analisar, clique em Yes. O programa vai iniciar a varredura dos arquivos indesejados e vai te dar uma lista para que você possa apagá-los. Após o término da checagem, ele vai te dar uma lista com todos os arquivos que você pode apagar e que estão deixando o seu computador lento. Agora é só apertar no botão Room Clean e aí vai ficar tudo clean, tudo limpinho e o seu computador vai voltar a funcionar normalmente. Vai abrir mais uma caixa de diálogo onde você vai ser perguntado se quer apagar todos os arquivos. Clique em Continuar. Pronto, agora a limpeza está completa. Bom, eu acho que este vídeo vai te ajudar muito. Eu acho que ele merece um like, pelo menos pelo juvenal que aparece no vídeo desesperado querendo ajuda. Viu? Apagamos mais de 1800 arquivos que estavam deixando este computador lento. Olha como que ele está abrindo rápido a internet. Podemos acessar um show com o Pazini. Agora você pode se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos. Beleza? É isso aí. E você, Juvenal, o que achou? Agora sim, o computador está rapidão e está veloz. Eu vou acessar os Facebooks para ver as gatinhas dos Facebooks aqui. Caramba, acham tudo as gatinhas dos Facebooks e as redes sociais. E veio o show do Pazini, porque está muito legal. Eu vou deixar o meu like aqui. Poxa, que legal, que legal, que legal. Então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Assista estes vídeos que estão aparecendo aqui como sugestão. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.